Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Glória a Deus! Canal Shalom Banner Music O inimigo ele fez tanta investida, preparou tanta armadilha, Pra me ver cair, oh, no, o inimigo insistiu, levantou, belejou, investiu, mas não conseguiu. Pois tem um anjo do meu lado, o inimigo é derrotado, Jesus já venceu por mim. Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor. Não tem jeito, que vencedor, reconheço e não aceito, derrota pra mim. Fracassado, humilhado, derrotado e com o mundo enrolado, pra fugir de mim. Pois sou comprado, redimido, estou lavado e também purificado, pelo sangue carmesim. E é por isso que eu dou glória, tenho certeza da vitória, Jesus já mandou pra mim, recebe. Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Eu sou vencedor, muito mais que vencedor, em nome do Senhor, Jesus. Jesus. O inimigo de todo jeito levanta, mas o crente fiel clama E Jesus chega sem dó E com poder pisa na cabeça dele, esmagando tudo Fica só o pó Pois Jesus Cristo é poderoso e tremendo e só ele sai vencendo Jesus é maior Recebe, irmão, recebe a vitória O inimigo se levanta, mas a vitória é nós que canta Nós nunca estamos sós, é verdade Mas eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor Jesus, eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Em nome do Senhor Jesus, eu sou vencedor Muito mais que vencedor Em nome do Senhor Em nome do Senhor É desse jeito Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Aumento o som do grau Eu sou vencedor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor É de Jesus Oh, quanta abençoada Bate palma Aumento o som do Senhor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Eu sou vencedor, muito mais que vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Eu sou vencedor Avisa que eu sou vencedor Avisa que eu cheguei Não estou de brincadeira Não ando mais sozinho Nem ando de bobeira Minha batida é forte, conhecida É verdadeira Ando com Cristo Sou contente, feliz a cantar Estou de bem com a vida Pode acreditar Com isso Só ninguém fica parado A festa vai começar Avisa que eu cheguei Não estou de brincadeira Não ando mais sozinho Nem ando de bobeira Minha batida é forte, conhecida É verdadeira Eu ando contente, sorrindo, feliz a cantar Estou de bem com a vida Pode acreditar Com isso Só ninguém fica parado A festa vai começar Aumento o som que eu quero ver o seu tremer Seu aliado, você quer se esconder É hoje que Jesus vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorridente Porque quem anda com Jesus é diferente De coração pra coração Quero te falar Quero te falar Aumento o som que eu quero ver o seu tremer Não adianta você querer se esconder É hoje que o amor vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorridente Porque quem anda com Jesus é diferente De coração pra coração Quero te falar De coração pra coração Quero te falar É desse jeito, meu irmão Com Jesus é só alegria Foi assim que eu aprendi O diabo libertou de vida de grande A vida é triste Pois eu só conheci felicidade Depois que encontrei Jesus De coração Com a vida que eu cheguei Canto com Jesus é só alegria Contente e feliz a cantar Estou de bem com a vida Bora acreditar Com isso Só ninguém fica parado A festa vai começar Aleluia Aumento o som que eu quero ver o seu tremer Não adianta você querer se esconder É hoje que Jesus vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorridente Porque quem ama de verdade é diferente De coração pra coração Quero te falar Aumento o som que eu quero ver o seu tremer Não adianta você querer se esconder Fala pro teu marido É hoje que Jesus vai te encontrar Eu quero ver você feliz e sorridente Porque quem ama de verdade é diferente De coração pra coração Quero te falar Suíca, bateira, abençoada Suíca, bateira, abençoada Ô, pegada, meu irmão Essa vem direto do céu Grande papai Ô, glória a Deus Suíca, bateira, abençoada Canal Shalom Banner Music Escuta essa canção, irmão Ela tem a minha história e também pode ter a sua Deixa Deus falar pro coração Andava sozinho por aí Sem saber aonde ir Vazio e sem graça A vaga Sem saber a vaga Sem saber aonde ir Vazio e sem graça Vazio e sem graça A vaga Sem saber aonde ir Vazio e sem graça Escuta Mas de repente uma luz brilhou em meu caminho Quando eu pensava que estava sozinho Foi ele Mas de repente uma luz brilhou em meu caminho Quando eu pensava que estava sozinho Jesus chegou E se curou em minha mão Jesus chegou E me tirou da solidão Jesus chegou Jesus chegou Jesus chegou E me tirou da solidão Jesus chegou Eita que coisa boa viver com Jesus Lobo, irmão, lobo Esse morró é pra te abençoar Chora, safoninha Chora pra ele Eu andava sozinho por aí Perdido Sem saber aonde ir Vazio e sem graça A vaga Essa era a minha vida Sem saber aonde ir Chega Mas ele veio pra mim Pra você Mas de repente uma luz brilhou em meu caminho Quando eu pensava que estava sozinho Mas de repente uma luz brilhou em meu caminho Quando eu pensava que estava sozinho Jesus chegou Jesus chegou Me segurou em minha mão Jesus chegou E me tirou da solidão Jesus chegou Me segurou em minha mão Jesus chegou Ele veio Ele veio Vai! Jesus chegou Jesus chegou Começou em minha mão Jesus chegou E me tirou da solidão Jesus chegou Me segurou Em minha mão Jesus chegou Me segurou em minha mão E me tirou da solidão Como foi a adoração É desse jeito É assim que vem com Jesus Aleluia Ora, abençoado Canal Shalom Banner Music Glória a Deus É desse jeito É desse jeito É desse jeito Vamos embora Aleluia Eu sou o nosso de Jeová Mas é por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar Mas ele diz que não E Jeová diz que sim E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim Jeová marcou um encontro contigo, ele quis impedir Mas você chegou, pois um anjo do céu veio te conduzir E se Deus prometeu te dar uma vitória e se Deus prometeu te dar uma vitória não há quem peça Olha aí O Senhor vai entrar com grande providência dentro do teu lar Que a doença, que a doença, que a doença e 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 o mal vão desaparecer E sim E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim É desse jeito, é desse jeito, abençoado Oh, glória a Deus O Senhor vai fazer um reboliço aqui nesse lugar E até Tumé vai abrir sua boca e glorificar E os anjos do Senhor já estão passeando nesse ambiente O negócio é do céu e pra entender disso é preciso ser crente Mas é por isso que eu, por isso que eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar Ele diz que não, pode dizer que não, mas o Senhor diz que sim E no fim dessa luta tem bênção do céu Agora vamos ter que dar com o negócio, ó Mas será que aqui ainda tem um cristão que não deu glória a Deus? O Senhor não tem! É crente congelado, perdeu o contato que desce do céu Mas se nesse vale ainda tem osso seco, se eu vou profetizar Vai ganhar carne agora, recebe na vida e comece a andar Mas é por isso que eu, eu gosto de Jeová Ele abate o diabo quando se levanta pra me derrubar Mas ele diz que não, ele diz que não, mas o Senhor diz que sim E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim E no fim dessa luta tem bênção do céu pra você e pra mim Vai! Oh, quanta amizuada! Abraço pra galera do Sonho Bom! Bora, Jéssio, meu irmão! Uh! Uh! Dá um glória a Deus aí, povo de Deus! Canal Shalom Banner Music Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha, entrou bem ou mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a mim eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver De que pra mim é Cristo Correr pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfar e sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter é a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a mim eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Se calar o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se tua prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de uma carreira de cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu O que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar E o que é cristão não se para de lutar Essa noite, vai chover Senhor, vai chover neste lugar Prepara igreja, prepara igreja, prepara pra receber Porque o Senhor vai derramar, derramar a menção de graça e benção Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover, abra as portas do céu Senhor E faz chover, faz chover aqui, faz chover Abra as portas do céu E se pedirmos, Jesus virá Como chuva descerá Se pedirmos ao Senhor, Jesus virá Então grite, então clame, então chame por ele Faz chover, faz chover Senhor Faz chover Abra as portas do céu Senhor E faz chover, faz chover aqui Faz chover Abra as portas do céu Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem Mas este é o sinal, que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Senhor Faz chover, faz chover aqui Senhor Abra as portas do céu E faz chover, faz chover E faz chover E faz chover Abra as portas do céu Escuda, irmão Se pedirmos, Jesus virá Como chuva, ele descerá Se pedirmos ao Senhor, Jesus virá Abra as portas do céu Então brinde, então chame Então clame por ele E faz chover E faz chover, faz chover Senhor E faz chover Abra as portas do céu Seu povo tá pedindo Senhor E faz chover Levanta as suas mãos, meu irmão E faz chover Aproveita pra adorar Pra pedir a sua bênção Abra as portas do céu E faz chover E faz chover Vai chover Abra as portas do céu Abre Deus Sobre a vida do teu povo Vai chover Deus … Sobre cada família Abra as portas do céu A medalheira mais abençoada do Brasil É pra te abençoar Essa pegada vem do céu Pra te abençoar Vai sua mãozinha lá em cima Vai sua mãozinha lá em cima E peça as bênçãos do céu ao senhor Não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá Não dá Pra viver sem Jesus Não dá Canal Shalom Blander Music Sucesso da banda, sonho eu vou Vindo meu amigo Jackson Abraço meu filho Não dá pra viver sem Jesus É verdade, é impossível Andava triste, sem volume, sem direção Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei uma vida que a minha vida tudo transformou Hoje sou o livro que passou, passou Sou mais que vencedor Mas não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá Quanto tempo você vai passar Existir, meu irmão Não dá Pra viver sem Jesus Hoje é impossível viver sem Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz É como ter ar, se não poder voar É como um peixe fora do mar Mas um dia eu encontrei uma vida que a minha vida tudo transformou Hoje sou o livro que passou, passou Hoje sou o livro que passou, passou Sou mais que vencedor Mas não dá, não dá Pra viver sem Jesus 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 Não dá Andava triste, sem rumo e sem direção Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei uma amiga A minha vida tudo transformou Hoje sou amigo que passou, passou Sou mais que vencedor Mas não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Hoje é impossível viver sem Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz É como terá se não poder voar É como um peixe parar no mar Mas um dia eu encontrei uma amiga E a minha vida tudo transformou Hoje sou amigo que passou, passou Hoje é impossível viver sem Jesus não dá Mas não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá Eu bem tentei, meu irmão Mas nunca consegui Era vazio, triste, infeliz Depois de ver com quem ele A minha vida mudou Deixa o Jesus te transformar, meu irmão Hoje é impossível Hoje é impossível Hoje é impossível Peça ajuda Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Abençoado Canal Shalom Bander Music Como é o Senhor? Só Ele pode renovar com as forças Só Ele pode nos ajudar e nos abençoar Porque Ele sabe do que nós precisamos Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito E me leva além Deus mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede tua atenção Cheguei no ponto mais difícil até aqui Cheguei no ponto mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora E me leva além E me leva além Sou humano, não consigo ser perfeito Sou humano, não consigo ser perfeito E me leva além Sou humano, não consigo ser perfeito E me leva além Canal Shalom Bander Music Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja 500 graus de puro fogo, sangue e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus que vai chover Vai chover línguas estranhas de todos os lados E nesse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder E já começa a acontecer Embaixo dessa chuva Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui E glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Inundando os irmãos Com as bênçãos das mãos Desde milhares de anjos Vindo no imenso trovão E deste lado tem poder E deste lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Uma chuva diferente agora está inundando essa igreja Um temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você 500 graus por força e poder Que já fez enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão de Deus que vai chover Vai chover línguas estranhas de todos os lados E neste temporal quero sair molhado Olhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer por esse poder E já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui E glória e aleluia de lá Inundando os irmãos Com atenção nas mãos Desde milhares de anos Indo com o imenso trovão E desse lado tem poder E desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Pelo santo nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não resiste e sai Pelo santo nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que meu prazer é ao teu lado estar E não existe outra pessoa Que me faça tão feliz assim E todo problema que eu enfrentar Eu saberei que ao meu lado Você sempre estará Teu amor me alegra todo dia Me dá forças para caminhar Não me importa o que acontecer Se estou contigo Deus Eu sou mais que vencedor Então vem Me põe em teus braços Me chama de filho A tua voz é segurança para mim Pai 難 ох É pra te adorar Graças a Deus É pra te adorar E não existe outra pessoa Que me faça tão feliz assim E todo problema que eu enfrentar Eu saberei que ao meu lado você sempre estará Teu amor me alegra todo dia Me dá forças para caminhar Não importa o que acontecer Se estou contigo eu sou mais que vencedor Então vem, me põe em teus braços Me chama de filho, a tua voz é segurança para mim Pai, és tudo o que tenho És o meu sustento Sem tua presença eu jamais conseguirei Vem, me põe em teus braços Me chama de filho, a tua voz é segurança para mim Meu pai, vem, pai, és tudo o que tenho És o meu sustento Sem tua presença eu jamais conseguirei ser feliz Pra te adorar, Senhor Querido, joga a bolsinha, bate na palma da mão Aplauda, Senhor Porque ele vive Ele é nosso sustento, a nossa fortaleza É tudo o que temos Quem gostou dá um brado de vitória Canal Shalom Bander Music Oh, glória a Deus Essa é do meu amigo Chagas Sobrinho Obrigado Chagas Nunca vi um crente esmurecer Deus estando ao seu lado Não conheço um Deus como meu Deus Nem um justo derrotado É desse jeito, desse jeito Nunca vi o mal prevalecer Quando meu Deus te levanta Quando a vitória está chegando A tristeza vai embora De alegria eu crente cantar Mas a vitória está depois da curada Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Mas a torre está depois da curada Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com você estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Nunca vi um homem não tremer Quando a voz de Deus ecoa Segura, crente! Segura, crente! Mas a dor está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Mas a dor está depois da muralha Acredite, você vai conseguir Se o poder de Deus está com você Ela vai ter que cair Com vocês estão milhares de anjos Essa guerra você não vai perder A muralha hoje vai desabar Hoje você vai vencer Glorifica o Senhor com a salva de palmas a Ele Vamos louvar o Senhor Porque só Ele é digno de honra, glória e adoração Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Eu abro mão de tudo o que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Glória ao Senhor Glória a Deus Vamos louvar Quando o meu eu e o meu orgulho Descer comigo e se misturar Como as águas do rio Como as águas do rio Como as águas do rio Então subirei Como um armão curado Eu abro mão de tudo o que sou Só pra servir-te, ó meu Senhor Eu abro mão de tudo o que sou Eu abro mão de tudo o que sou Só pra te adorar Senhor, Senhor Quebra o teu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Me purifica Eu quero ser limpo Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão No teu poder Chora, Saborinha Chora pra Jesus Eita, querido Pede ao Senhor Pra te limpar Te purificar De todo mal Todo pecado Vem, Senhor Nos mais puros e santos Como o Senhor deseja Aleluia Quando o meu eu Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Como as águas de um rio Então subirei Como na mão Senhor Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar nas águas do teu amor Me purifica Senhor Me purifica Eu quero ser limpo Como na mão Como na mão No teu poder Venha, querido Esse forró é pra te abençoar Abençoar tua casa Tua família Abençoar os teus Leva a palavra do Senhor Aonde você estiver Vai recebendo, meu irmão Glória a Deus Canal Shalom Bander Music Glória a Deus É desse jeito É desse jeito Pra te abençoar, irmão É nossa razão de viver Jesus Cristo Eu achei razão para viver Jesus Agora sei, não estou só É verdade Jesus Achei razão para viver Jesus Agora sei, não estou só Jesus, um dia vai voltar Não se inquiete o teu coração Eu vou voltar Eu vou voltar pro Pai Mais um dia sei que voltarei Pra ficar Ficar pra sempre com você É meu irmão É meu irmão, essa pegadinha Não se inquiete o teu coração Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar pro Pai Mais um dia sei que voltarei Pra ficar Ficar pra sempre com você É meu irmão É meu irmão Não se inquiete o teu coração Não se inquiete o teu coração Eu tô com Jesus, eu achei razão para viver Foi meu Jesus, agora sei, não estou só Jesus um dia vai voltar, não se inquiete o teu coração Eu vou voltar, eu vou voltar pro pai Mas um dia sei que voltarei pra ficar, ficar pra sempre com você Não se inquiete o teu coração Eu vou voltar, eu vou voltar pro pai Mas um dia sei que voltarei pra ficar, ficar pra sempre com você E no seu lugar ficar o Espírito Santo Ele te conduzirá pra onde quer que você vá Vai te mostrar o bom caminho Jesus vai te guiar e consolar Sempre que você precisar Não se inquiete o teu coração Eu vou voltar, eu vou voltar pro pai Mas um dia sei que voltarei pra ficar, ficar pra sempre com você Não se inquiete o teu coração Eu vou voltar, eu vou voltar pro pai Mas um dia sei que voltarei pra ficar, ficar pra sempre com você Da, boa da mão Da, boa da mão Da, boa da mão Louvando ao senhor Vai 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 Aleluia Que eu descer Da, louvando ao senhor Com alegria Vai Vai Canal Shalom Banner Music Aonde você pisar planta nos seus pés, esse lugar será santo Sabe por quê? Somos todos missionários Esse é o ídolo Bateira, meu irmão Joga pra cima A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual for o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou pouco, não vou ficar aqui E nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, 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 vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pregar a palavra do nosso Senhor A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga A certeza da vida é a morte, a morte em Cristo é vida Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga Quem acredita, quem acredita, bata no peito e diga O preconceito rola de prancha no evangelho, eu sei que tem Nem adianta falar que é mentira, que falam de mim e de você também Eu sou de Deus, eu sou de Cristo, eu sou do nosso Senhor A Bíblia não diz qual foi o ritmo que nosso rei dançou Mas não sou bobo, não vou ficar aqui, e nem tampouco vou ficar parado Porque eu sei que a estrada da vida, a Bíblia vem cortando de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui, eu não fico parado Pra todo lado, pra todo lado, a palavra de Deus vem de todos os lados Pra todo lado, pra todo lado, eu não vou ficar aqui porque sou missionário Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pregar a palavra do nosso Senhor E de pregar o evangelho a toda criatura, meu irmão Esse é o índio louvadeira Vamos pregar o evangelho Canal Shalom Banner Music